Professor Pinguelli, qual a sua opinião sobre o resultado final das negociações da Rio Mais 20? É menos do que se esperava, mas é importante, particularmente a criação do Centro Rio Mais, que é um legado da Rio Mais 20, que valoriza muito o Rio de Janeiro e espero contribua para a discussão do desenvolvimento sustentável no nível mundial. O Centro Rio Mais já começa suas atividades agora? Existe algum planejamento? Ele está sendo criado agora e nós temos uma área destinada a ele na COP e há um comitê sobre a coordenação do Itamaraty e do PNUD que deverá tomar as primeiras decisões. O objetivo dele vai ser dar continuidade aos debates da Rio Mais 20 e coordenar algumas ações. E ampliar esses debates. Nós temos bastante interesse na COP e na questão da tecnologia. A tecnologia é capaz de suprir as necessidades fundamentais do ser humano, evitando atacar a natureza com intensidade muito grande. Obrigado.